Fala galera, para mais uma live stream aqui de Roblox Vlogs aqui para vocês, especial de meu aniversário Especial de meu aniversário aqui É, vou jogar só Nessa live aqui vai ser Ué, não é, não é, não é Não é, não é, não é, não é, não é É, agora parou Pronto, agora vamos Ai, fica aí Fica aí, peraí Fica aí, peraí O Huggy, o Huggy esmaga O Huggy esmaga Não vai E a gente vai gostando, já deixe seu like No canal, para batermos nossa metade 4 inscritos Super caída Não sei se vai, aumenta mais, vai até sete, cinco Vai, sete, cinco Vai, vai, acelera Vai Não Não Ai, ai sim Vai Não Não! Na lava! Vai! Aê! 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 Não não, eu morri! Aê! 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 Já era! Aê! 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 E aê! Eita 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 O que que aconteceu? A caixa foi pra outro lugar e eu tô indo Eu mesmo como ser humano Caramba Caramba Eu morri Agora eu vou com o maior sonho de um filme Não vou com o maior sonho, não vou com o maior sonho de filme não Vai, vou com o maior sonho de um filme Não Vai, não tá nela Ah não Vai, vai Vai boa Aê, Bob Esponja Vai, Bob Esponja Eu já não aguento mais, eu quero terminar esse mapa Eu já não aguento mais, eu quero terminar esse mapa Eu já não aguento mais, eu quero terminar esse mapa Ele voltou à posição normal Eu não aguento mais Ah não Isso de novo Caramba, isso já não aguenta mais não Vai E aí Vou mudar o game Esse foi a participação Desse menino Ok É os Paralangers É os Paralangers É os Paralangers É os Paralangers São 877 Caramba Bom... Que... Caramba... Mas agora a gente vai no escape Aquele que a gente fez No vídeo que a gente fez, eu disse puta época Mas só que eu dormi hoje Não tá participando que ele tá dormindo Na verdade sou eu mesmo Então não vai ter como eu fazer isso de novo É difícil pra mim eu controlar os dois Agora em uma live Que... Mas agora eu vou tentar terminar esse Agora eu não preciso ir pro outro banheiro de... De PC não Agora já é mais fácil Mais fácil pra mim Pra vocês não Porque vocês só assistem Só assiste Caramba... Vai Sobe E... Eita... Passei... Um pouco mais rápido Não não... Fazer isso não ia dar... Pra... Ponte Aí eu morrei a voltar pro mesmo lugar Ufa... Que susto Vai... Boa, consegui Tamo sendo um pouco mais rápido Tamo sendo um pouco mais rápido Vai... E... Vai... Não... Morri... Não... Não... Morre logo Caramba... Vai... Morre logo, vai... Aqui... 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 E aqui... Pronto... Passei... Já passei... Aqui... E... Coxa de frango isso aqui... E... E coxa de frango isso aqui... Vamos tentar fazer isso devagar, vamos tentar fazer isso aqui devagar, eita caramba, caramba, vamos tentar aqui, eu sei menina, não precisa não, eita, ah não, eu tentei pegar, oh sim, ele só piorou minha vida, isso só piorou minha vida, vai, não, eu tenho que me ajudar, me ajuda, não, não, me espera, me espera, vai, 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 não, me ajuda, não, me ajuda, era pra você me ajudar, vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, ajuda Não Por que ela não vai me ajudar Aê, tá me ajudando Vai Vai, vai, vai Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda, ajuda Vai, ajuda, ajuda Tô atrás, tô atrás Não Você me prejudicou Poxa, o que é que tem? Me ajudar só por causa disso Eu vou sair, não, não vou sair por causa disso Me prejudicar Me prejudicar Pra ficar fazendo isso Como é que faz? Marquemos pro último game de Roblox E vai seguir com cuidado Não, essa foi a participação de Roblox aqui Dessa live e... Marquemos pro último game de Roblox 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 Agora eu voltei aqui Pra vocês aqui Agora o próximo game de Roblox Agora o próximo game de Roblox É... 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 Vai começando Numa carreira aqui No Chelsea Aqui vai faltar o Roma e o Milan Aqui vai faltar o Roma e o Milan Aqui vai faltar o Mônaco, Roma e o Besiktas A gente pega o Mônaco, Roma e o Besiktas Só O H Vai faltar Nós temos nesse time Mas o Jogos O Jogos O GRANDE Jogo Combra a Roma O Jogos Em Verbio para o Jogos 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 Não, não, não Bateu, não Bateu, não Galera, vamos ter minhas peças Bateu 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 E aí Música Galera aqui Próximo game aqui para vocês E é o que? Robots Robots Robots, sei lá Como se fala Agora vamos ver aí Aqui já paga palha Galera aqui Caralho Valho Vem inimigo, frente Filmmigo ve frente Por inimigo Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 t E aí E aí Eu pedi que me agir E aí eu te ganhei Vitória O que eu peço é mil, 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 mil Mais uma batalha Mais uma batalha já direto Retindo bobeira O que eu peço é mil, mil, mil Minimigo Vou por aqui Vai, vai, vai Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai se ver comigo, o que vai aparecer aqui Vai Da torre do time azul Me viram, vai Me viram, me viram Me viram Então já era Não estamos vendo Vai Vai, vai, vai Recua, recua, recua Recua, recua Recua, recua Recua Já era mais ruim Tá focando em mim Recua Recua Vai, 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 fica Penúltima aqui ganhei mais uma, vamos pra penúltima penúltima que a gente vai encerrar essa live de hoje vamos atacar o meu adversário, já estou com o cara, não dá bobo naqueles caras vai, já atira, já atira vai, vamos atirar, vamos atirar, vamos atirar, vamos atirar vamos atirar direto já, vamos atirar logo defende, defende, defende Shhhh O que é isso? aqui olha aqui ele aqui mano aqui ele aqui ele aqui ele aqui ó e esse é de time nova ele tá recuperando a vida dele não vai deixar não deixa não aqui ó pareceu o que é o porquinho de vida não me mataram quando podia agora que eles vão matar não me mataram quando podia? agora não vai me matar o cara aqui é dentro aí que está furo o que é o porquinho de vida? reforço reforço preciso de reforço esses caras vão matar tudo aqui com o soninho comece quer ganhar? quem tem o boço vai mandar você é campeão você é campeão você é campeão ela é tetra Mas galera Eu vou ensinar essa raiva por aqui Se gostou não quer deixar o like Para bater no nosso momento